A festa é em comemoração aos avós dos alunos do Dinâmica que aconteceu no último final de semana. Acompanhe como foi a festa. Tudo estava pronto à espera dos homenageados. Os avós dos alunos não demoraram a chegar. Já faz alguns anos que é comemorado o Dia dos Avós. Então foi preparada uma homenagem bem carinhosa para os avós. Então as crianças ensaiaram versinhos, poemas, músicas. Tudo foi preparado com muito carinho. Todo o envolvimento da escola com a família também. Junto com a ansiedade, a emoção também fez parte da manhã. Você sabe disso? Você só vai conferir lá pra mim. Que a maior graça deste mundo sempre faz. Isso era bom. E sempre isso é bom. Para a dona Maria, esse dia foi pra lá de especial. Era meu sonho, quando casei, sou casada há 47 anos, vamos fazer. E nosso sonho sempre foi de ter uma família e com netos. Graças a Deus, Deus e Nossa Senhora me deu a oportunidade de ter quatro lindos netos. A gente, como avós, é a coisa mais importante pra gente. Neto, netas. Então a gente fica ansiosa pra que chegue. O que vão apresentar a gente. Porque toda avó e toda avó, eles têm uma dedicação de amor, de carinho pelos netos. Então, uma homenagem dessa, a gente fica derretida. As atividades reuniram avós e netos em diversos trabalhos em gincanas. Tira o seu papel, né? Tira, tira sim. Eu acho uma boa avó e amo muito bem as minhas, meus netos. Eu acho que todos vão tirar também e parabenizar meu neto e essa grande escola que meus netos, todos os filhos que estão aqui, meu neto, eu estou aqui, eu estou feliz por estar aqui. Isso aqui é a minha razão de viver, né? Ser tudo, tudo na minha vida, que é bom ter que viver. Amo ele. E após muito ensaio, os alunos puderam se apresentar. A hora que está em casa. Bendito seja o seu caminho. Bendito seja o seu carinho. Então, eles ensaiaram, foi falado sobre o dia dos avós, da importância dos avós na vida dos pequenos. E o esforço rendeu bons frutos. Olha, toda festa é sempre interessante e maravilhoso. Nós fomos convidados, né? Pela neta, da prece comemoração, Onde a gente, claro, aceitou com toda alegria um evento ímpar, né? Que acontece. Acho que a presença dos avós e deles aqui nos faz unir cada vez mais. E a gente fica muito, assim, deslojeado quando existe uma deferência do neto pelo avô. Foi muito emocionante porque os meus netos moram fora do país e vieram passar um ano comigo. Então, isso eu considero um presente. E principalmente porque os meus filhos estudaram nessa escola também. Sempre a gente teve um carinho pelo... É uma segunda casa nossa. E ter os meus netos me prestando essa homenagem hoje foi realmente emocionante. É sempre muito emocionante, né? É gratificante você ver todo esse cuidado que a coordenação, as professoras em si, você, desde a entrada, você já é recebida com muito carinho, né? Isso não tem preço. Estou me achando, né? Porque a avó acho que é a coisa mais preciosa que tem, né? É um amor incondicional, um amor de avó. A assinatura feita pelo Sindhotéis com o Sindicato dos Trabalhadores disponibilizou um reajuste no cálculo da folha de pagamento. Oi, Jéssica. E estamos aqui com o Neuzo Rafaim, presidente do Sindhotéis, para falar sobre a assinatura de convenção de trabalho. Boa tarde. Quais são as novas mudanças através da assinatura? Bem, as mudanças, elas não foram, assim, exatamente muitas, né? O que houve, na verdade, foi um acordo coletivo entre o Sindicato Patronal e o dos colaboradores, onde nosso sindicato ofertou, entendeu, um percentual sobre o salário mínimo e um abono também, um abono que será pago, dividido em seis vezes. E, atentamente, o Sindicato Obreiro aceitou essa proposta. E, logicamente, que teve também alguns acordos coletivos, a permanência de vários acordos que o próprio Sindicato Obreiro queria uma mudança, mas o Sindicato Patronal, atentamente e, logicamente, que é apoiado pelo Sindicato Obreiro, chegamos a uma conclusão de ótimos termos para essa convenção do ano de 2018. O que isso altera na vida do profissional? Olha, o que altera é uma aproximação maior entre o Sindicato Patronal e Obreiro, alterou o salário, que é muito importante, haja vista que a inflação não chegou a 2% e nós oferecemos um percentual muito maior e, além desse abono, fez com que o funcionário que ganha salário mínimo tenha, sem dúvida nenhuma, um valor maior na sua renumeração. E quais são os benefícios? Bom, os benefícios são vários, né? Na ação coletiva, nós já temos os benefícios que o Sindicato Patronal oferece aos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, são diversos benefícios que a classe trabalhadora tem trabalhando com o Sindicato de Hotéis. Muito obrigado. Osmar Júnior, para o DC Notícias. No próximo bloco, Jornada de Psicatria em Foz do Iguaçu. Osmar Júnior, para o